Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje nós vamos, então, para a nossa primeira aula de gramática. Porém, gente, a nossa primeira aula de gramática é da semana 7. Nós já vimos, então, anteriormente, lá na semana 5, 6, nós vimos sobre adjetivos, tá? Então, gente, é importante que vocês tomem bastante cuidado, porque anteriormente a gente já trabalhou. Agora, então, nós vamos fazer o quê? Somente vamos trabalhar exercícios. Para isso, preciso que vocês peguem o livro de vocês. Primeiramente, nós vamos trabalhar, então, com a página 39, tá? A página 39, gente, lá na seção Start, nós temos lá Leia o poema a seguir e procure identificar nele os adjetivos. O poema é Retrato Eu não tinha este o rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro Nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas Eu não tinha este coração que nem se mostra Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil Em que espelho ficou perdida a minha face? Então, nós temos aqui um poema da Cecília Meirelles Na número 1, nós temos Como você imagina o eu lírico desse poema? Quais palavras levaram você a imaginá-lo deste modo? Bom, gente, nós temos alguém ali que está fazendo uma reflexão sobre a vida Mas uma vida que já passaram-se vários e vários anos Então, eu posso considerar que é uma pessoa de uma certa idade, então Uma pessoa idosa Além disso, gente, nós podemos falar também Como que isso acontece? Como que eu tenho essa certeza, essa afirmação ali? Quando eu tenho lá o trecho onde ele coloca os adjetivos e locuções, né? Triste, magro, sem força Ou seja, gente, nós temos aqui, então A construção de uma pessoa idosa Então, por isso, a gente pode considerar uma pessoa idosa ou de meia-idade, tá? Na número 2 O que você imagina que o eu lírico esteja fazendo? Aqui, gente, como eu citei anteriormente Está fazendo uma reflexão sobre a sua vida Então, a gente pode falar que ele está fazendo essa reflexão Pensando sobre a sua vida A gente não sabe exatamente se é o fim da vida dele ou não, tá? Então, a gente deixa isso em aberto Tranquilo? Aí, nós vamos lá para a página 47 Lá na página 47, gente Nós vamos fazer o exercício 1, então Nós temos lá Há notícias que são de interesse público E há notícias que não são de interesse público Se a celebridade X está saindo com o ator Y Isso não tem nenhum interesse público Mas, dependendo de quem seja X e Y É de enorme interesse do público Ou de um certo público numeroso, pelo menos As decisões do Banco Central Para conter a inflação tem óbvio interesse público Mas quase não despertam interesse A não ser dos entendidos O jornalismo transita entre essas duas exigências Desafiando atender as demandas de uma sociedade Ao mesmo tempo massificada e segmentada De um leitor que gravita cada vez mais Apenas em torno dos seus interesses particulares Então, aqui nós temos um texto que foi retirado da Folha de São Paulo Na letra A, nós temos A palavra público é entregada no texto Ora como substantivo, ora como adjetivo Exemplifique cada um desses empregos Com passagens do próprio texto E apresente o critério que você utilizou Para fazer essa distinção Então, voltando lá no texto, gente Primeira coisa, nós temos já no começo Há notícias que são de interesse público Ou seja, gente Ali nós temos, então, interesse público Onde público é o adjetivo Pois ele está qualificando, então O substantivo público, tá? Então, interesse é o nosso adjetivo Que acompanha, então, neste caso O substantivo público, tá? No segundo caso, gente Nós temos, seguindo um pouco mais no texto Nós temos lá Um certo público Ali, gente, nós temos o quê? Um certo Um certo, quando eu tenho um Eu peguei esse certo Que é, normalmente, um adjetivo E transformei ele em um substantivo Porque eu tenho o numeral um na frente Agora, se eu pego e coloco público depois Público, então, está sendo o meu substantivo Então, aqui eu tenho essas alterações Na letra B Qual é, no texto, a diferença entre o que é chamado de interesse público E o que é chamado de interesse do público? Então, voltando lá no texto Interesse público é algo relacionado ao que atinge a todos da sociedade Ou seja, de interesse geral Agora, o interesse do público, gente Tá? Determinado o público Ou seja, eu estou delimitando Não é todo mundo como o anterior Então, aí há essa distinção A número 2 Assinale a alternativa que contém Na sequência em que aparecem Os adjetivos correspondentes aos seguintes seres Cobre Pele Braço Bode Cobra E prata Ou seja, gente Como que eu vou achar essas locuções? Então, por exemplo De cobre, gente É cúprico Então, é a locução adjetiva De pele, gente É epidérmico Então, com isso A gente está entre A e B E também a D Agora De braço É braquial Então, com isso Eu sei que a resposta certa É a letra B De bode, gente É irsino De cobra Colubrino E de prata Argentino Tá? Não argentino fazendo referência A quem mora, tá, gente Na Argentina Mas aqui no caso Sendo a locução, então Que faz referência Ao adjetivo, então De prata Aí, gente Seguindo Nós temos Lá na número 3 Nós temos um poema, né E o soneto Entre outras coisas Revela Uma das características Notáveis Do estilo poético De Cruz e Souza Que é A grande presença De adjetivos Colocados Antes Ou após Os substantivos A que se refere Observe Estes 5 exemplos Retirados Do texto Riso Absurdo Gargalhada Atroz Agonia Lenta Macabras Piruetas E tristíssimo Palhaço Aponte os dois Exemplos Em que o adjetivo Precede o substantivo Ou seja Onde o adjetivo Vem antes Do substantivo Gente Riso Absurdo Riso É o substantivo Absurdo É o adjetivo Então Não é essa Segunda Gargalhada Atroz Gargalhada Substantivo Então Já elimino Número 3 Agonia Lenta Agonia Ali está sendo Também Um substantivo Então Também Não é Número 4 Macabras Piruetas Piruetas É o meu Substantivo Macabras É o meu Adjetivo Então A 4 Beleza A 5 Tristíssimo Palhaço Palhaço É o nosso Substantivo Antes dele Está vindo Adjetivo Então Somente 4 e 5 A letra E É a Correta A número 4 Nós temos lá Um poema De Camões E uma Pintura A pintura e o Poema Embora sendo Produtos De duas Linguagens Artísticas Diferentes Participaram Do mesmo Contexto Social e Cultural De produção Pelo fato De ambos Letra A Apresentarem Um retrato Realista Evidenciado Pelo unicórnio Presente Na pintura E pelos Adjetivos Usados No poema Gente Vamos lá Vocês já viram Um unicórnio Por aí A não ser De pelúcia Ou seja Ele não é Real Não tem como Ele ser real Sendo analisado Assim Letra B Valorizarem O excesso De enfeites Na apresentação Pessoal E na Valorização De atitudes Da mulher Evidenciada Pelos Adjetivos Do poema Ou seja Gente Fala que está Valorizando Essa apresentação Pessoal Se a gente Voltar lá Na verdade Não Ele está Valorizando Não a atitude Mas sim A descrição Física Letra C Apresentarem O retrato Ideal Da mulher Marcado Pela Sobriedade E o equilíbrio Evidenciados Pela postura Expressão E vestimenta Da moça Da moça E os adjetivos Usados No poema Sim Gente Justamente Porque Vocês já viram O classicismo A gente tem a questão Do equilíbrio Então isso É algo Extremamente Importante Aqui na pintura E no poema Que é de Camões Que também faz parte Do classicismo Na letra D A gente fala Que desprezam O conceito medieval A gente sabe Que Camões Não fez isso E na letra E Apresentarem O retrato ideal Da mulher Marcado Pela emotividade E pelo conflito Interior Evidenciados Pela expressão Da moça Gente Eu não consigo Tirar Essas características Da moça Pela expressão Dela Na verdade Ela está Com aquela cara Apática Não ligando Para o que está Acontecendo Ou seja Na 4 A certa É a letra C E na 5 Gente Nós temos Um texto Enorme Mas vamos lá Para o enunciado No fragmento Contei Mas para me livrar Do importuno Marqueteiro O adjetivo destacado Expressa uma avaliação Crítica Feita pelo narrador Nesse sentido Identifique Os fragmentos Em que o narrador Faz uso Desse mesmo Recurso Ou seja Quando ele está Criticando Alguma coisa A primeira Ora É uma história Urbana Não acontece Em nenhuma floresta Desconhecida Não consigo tirar Nada de crítica Ou então De argumentação Do autor Próximo Fui para casa Impressionado Com tal mau gosto E apetite comercial Mau gosto Gente Ele está criticando O gosto de alguém Então essa Beleza Terceira Transmiti a sugestão Absurda A minha mulher Ele está achando Que a sugestão É absurda Então ele também Está criticando Terceira também Quarta Num espaçoso Terreno Baldio Aqui Na verdade Se é espaçoso A gente sabe Porque ele é grande Então não marquem Essa Essa é falsa E a última O inescrupuloso Romancista Ganhou milhões Ou seja Ele também Está caracterizando E também Fazendo uma crítica Bom gente Sei que são vários exercícios Mas essa foi só A nossa primeira aula Aguardo vocês Na próxima Até mais Tchau 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 Tchau